Para Ele, para Ele, são todas as coisas Porque para Ele, para Ele, são todas as coisas Vamos lá, vamos lá Porque para Ele, para Ele, são todas as coisas A Ele, a glória, a Ele, a unha A Ele, a glória 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 Com profundas riquezas O saber e o conhecimento de Deus A glória A glória Com saudades, a glória Com saudades, seus juízos e seus caminhos Com saudades, seus juízos e seus caminhos A Ele, a glória A Ele, a glória A Ele, a glória A Ele, a glória A glória A glória A Ele, a glória A Ele, a glória 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 Obrigada Eu não serei Posso ouvir a tua força Eu sei que eu posso ouvir É mais doce do que o é Que me tira a testa E nos leva ao céu de velho E me leva ao céu É mais doce do que o é Quando ela chega Só Jesus pode fazer um milagre na tua casa Eu me sinto ao céu Vem cá Vem comigo Vem comigo Jesus, hoje será Aferir a tua alma Hoje o Espírito Santo De nós será, de será Será, será, será Hoje, hoje, e nós será O que Jesus vai fazer Olhos de ouvido Olhos de ouvido E ainda não perdoam De preparação De preparar para o mundo E ação de graça E me sicherão programar O que as u mentiras O que as mais Algê Birna E ação de graça Ação de graça Ação de graça Um O choro não é noite Mas alegria Pelo mês Tem presídio da mulher na minha casa Levanta a mão pra receber Tu vai dar testemunho Eu vou dar testemunho Eu vou dar testemunho Ai, eu vou dar testemunho Tá chegando Tá chegando Tá chegando Tá chegando Recebe 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 Deus E ela vai fazer duas coisas Juntem a paz Porque ela vira até passaporto Jesus hoje vai passar com o Instagram Porque na fiela não tem nada pra ninguém Obrigado Jesus Deus